Olá, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que pode proibir a cobrança da taxa de religação de serviços públicos como luz e água. Nós vamos conversar sobre o assunto com o autor da proposta, o senador Everton, do PDT do Maranhão. Seja bem-vindo, senador. Senador, o que motivou o senhor a apresentar esse projeto? Cumprimentar a todos, telespectadores da TV Senado, Programa Argumentos, todos os seguidores das redes sociais, desse importante canal que nós temos para tratar diretamente os assuntos que acontecem no dia a dia. Eu compreendo que com essa facilidade da comunicação nós conseguimos aproximar os nossos mandatos, as atividades parlamentares e a prestação de conta junto à população que realmente precisa saber para que serve um senador, um deputado e o que eles fazem aqui, o que muda de verdade lá na ponta a vida dessas pessoas. Logo no início eu disse, parece ser uma matéria simples que muitos até nunca nem imaginaram em tratar. Só que as pessoas que vivem lá na ponta e sabem o quanto que faz falta R$ 3,00 em um dia, que é, por exemplo, o valor de um restaurante popular no Maranhão, você pagar esse dinheiro para poder ter direito a uma refeição balanceada, aí sim você sabe o que faz a diferença, por exemplo, de um absurdo de quase R$ 200,00 em vários estados, que ao longo da entrevista eu vou aqui citar, que cobram para religar uma taxa de energia, uma ligação cortada de energia elétrica, e além da água também. Então o que me motivou foi porque eu visito muito os municípios, eu convivo muito com as pessoas e eu sempre disse que o verdadeiro conhecimento e o bom conhecimento é aquele do pé, que você pisa e lá você sente o problema. Então quantas pessoas já nos relataram as humilhações e os constrangimentos que elas passam por conta do corte de um serviço essencial? Quem é que quer atrasar de verdade uma conta de energia e de água? São dois serviços essenciais para a manutenção, para a criação, para o bem-estar de uma família. Principalmente as famílias que têm ali crianças, que têm idosos. Quem é que não sabe ou já ouviu falar de alguém que numa sexta-feira tarde, final de tarde, o carro da companhia energética chega lá na porta e corta a energia sem sequer dar tempo para o consumidor achar uma solução. Então ele passa ali o constrangimento de três, quatro dias e aí ele no desespero, quando consegue ainda levantar o dinheiro para pagar a conta, eles descem para a companhia para pedir a religação e aí eles oferecem uma taxa de religação urgente, isso como se estivesse fazendo um grande favor para eles. O monopólio da empresa ali, que só tem ela para fornecer, porque se você corta o serviço, aí você diz, não, então tá bom, não me tratou bem, eu quero um outro serviço. Não tem, só tem uma empresa em cada estado que oferece energia elétrica. Então esse cidadão fica ali submetido a todo tipo de humilhação que essas empresas impõem a eles. E nós fizemos esse compromisso na campanha, foi bandeira minha de campanha. O senhor já tinha aprovado esse projeto na Câmara dos Deputados? Não, ainda não, não, não. Lá estava tramitando... No Maranhão tem uma lei? No Maranhão foi apresentado esse projeto, no Tocantins foi apresentado, em Roraima, mas tiveram vários lugares, como no Tocantins, que foi declarado inconstitucional, que ela precisa ser uma lei federal. Então, para resolver o problema, não pode regular via estadual o serviço que é autorizado através de legislação federal. Então, nós fizemos essa movimentação, é uma bandeira nossa do mandato, e eu estou bastante feliz porque já vencemos uma comissão, só precisa de mais uma no Senado para ser terminativa, aí daqui já vai para a Câmara dos Deputados. Foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e ainda vai ser avaliada pela Comissão de Escrição e Controle. E daí já vai para a Câmara dos Deputados. Então, lá eu tenho, graças a Deus, essa boa relação com os nossos líderes e deputados, e o presidente Rodrigo Maia... O senhor vem da Câmara dos Deputados, né? Vim de lá, fui líder da minoria, líder duas vezes do PDT, e eu tenho dito a eles que eu só tenho um pedido para eles esse ano todinho, que é nos ajudar a acabar com essa injustiça e essa humilhação que é, essa taxa de religação exorbitante que existe no Brasil nos serviços essenciais como energia e água. No parecer aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Messias de Jesus diz que não existe em lei federal o dispositivo, né, que explicitamente autorize a cobrança ou proíba, né? Era uma lacuna na legislação que esse projeto pode sanar. Era uma lacuna e, assim, o que nós ficamos mais frustrados, lamentamos, mas aí é por isso que tomei a iniciativa de fazê-lo, apresentar o projeto, e quero cumprimentar o relator, o senador Messias de Roraima, que é o nosso quarto senador maranhense, ele é nascido no Maranhão, então, lá em Roraima, eu tenho certeza que o povo de lá, que também é a comunidade que vive em Roraima, nós temos uma grande porcentagem de populares, de famílias que são de origem maranhense. Então, eu quero agradecer mesmo o empenho dele, porque ele se dedicou para ajudar na construção dessa aprovação. E da senadora Cátia Abreu, que foi a relatora DOC no dia da sessão, que, graças a ela, teve a iniciativa de incluir os serviços de água, porque o projeto era exclusivo da energia elétrica. E aí ela, na hora, disse, não, mas a água e luz são importantes, então, vamos incluir no relatório, houve consenso de toda a Comissão de Assuntos Econômicos, então, agradecer o presidente Omar e todos que ajudaram nessa votação para a gente poder construir esse belo texto onde vai fazer uma grande justiça. E te dizer que a iniciativa que nós tivemos foi justamente a ausência das nossas agências. Eu tenho dito, e nós temos uma crítica muito grande às agências reguladoras do Brasil, que elas parecem mais agências que resolvem e que atendem os interesses das empresas e não da população. Essa foi uma das críticas feitas durante o debate da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, dia 21 de maio, a Agência Nacional de Energia Elétrica, agora é terça-feira passada, ela autorizou um reajuste nas bandeiras tarifárias de energia elétrica. Então, assim, a bandeira amarela, que ela foi para R$ 1,50, ela teve um aumento de 50%. A bandeira vermelha, ela foi para R$ 4,00, a bandeira vermelha R$ 1,00, 33,3%. E a bandeira vermelha R$ 2,00, R$ 6,00 aumentou 20%. Então, assim, é aumento em cima de aumento. E agora nós estamos na bandeira amarela, não é isso? Na bandeira amarela. Então, a conta de luz de todo mundo aumenta 50%. E isso é, assim, o que não for na ponta para o consumidor diretamente, vai indiretamente, porque o governo vai ter que pagar de alguma forma, através de subsídio, através de incentivo, mas ele vai ter que pagar essa outra parte. Aí o que vai acontecer? De novo, a gente termina de evitar que vá dinheiro para a educação, que vá dinheiro para a saúde, porque é onde realmente eles sabem cortar. Mas, senador, a bandeira amarela, ela não funciona porque o custo de produção de energia aumenta? Mas a grande questão é essa. Qual é a política real que está sendo feita na área, que as agências podem fazer, para de verdade a gente sair da dependência da produção única e exclusiva de energia da forma que é feita hoje? Por exemplo, já há lugares que estão funcionando, como no Ceará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, a grande produção de energia eólica. A energia eólica no Brasil já é equivalente à produção de Itaipu, né? Isso. Então, assim, se você tem, e nós temos um grande litoral no Brasil todo, muito vento, muita possibilidade de você produzir energia, nós temos ali muito sol também. Então, assim, você imagine só as produções de energias, daqui a pouco o serviço público, ele vai poder investir nisso, de ele produzir sua própria energia através de placas solares. Então, assim, se nós tivéssemos de verdade agências que ajudassem a pensar soluções alternativas e que impusesse de forma minoritária para o consumidor esse custo abusivo que são dos serviços essenciais, ia ser ótimo. Mas o senhor acha que é papel atribuído às agências pensar a nossa matriz energética? Elas podem ajudar a pensar, sim, até porque elas regulam o serviço. Então, se eu vou regular quem vai trabalhar, eu posso regular qual é o perfil desse trabalho, ou o que eu quero dele ser extraído. Olha, agora, nos próximos 5, 10 anos, ou nos próximos 10 anos, você vai me dar esse serviço aqui. Mas vai pensando o melhor, porque daqui a 10 anos, se você não melhorar, eu vou atrás de quem possa me oferecer melhor serviço. Mas não, nós estamos num país que simplesmente a gente sempre procura olhar para trás. É impressionante como os pilotos dos aviões ou o motorista do ônibus, que é os que dirigem, né? Eu estou fazendo aqui uma relação fácil para o nosso telespectador ou quem está nos acompanhando através das redes em compreender, que é impressionante como quem conduz as políticas do país, seja lá quem esteja na frente, adora olhar para retrovisor. Então, assim, um para-brisa grande que você pode olhar sempre para frente, mas não, adora olhar para o retrovisor como se o buraco que fosse ser criado lá na frente fosse culpa do quebra-mola que ele tinha passado lá atrás. Então, assim, nós precisamos, de forma muito franca, e aí não é oposição à situação, é reflexão mesmo, chamar as instituições para conversar. Porque você imagina só, ontem aqui o Senado aprovou, na correria, a medida provisória que trata a questão da aviação. Que abre o capital para os estrangeiros. E aí o que os jornais dizem hoje? Que as empresas ficaram chateadas e já ameaçam, chantageiam e aumentar a passagem aérea. Se o presidente não vetar a parte que trata da cobrança abusiva das bagagens, que às vezes é até mais caro que a passagem do cidadão. Olha só, empresa regulada, ela ameaça o poder, a força do Estado brasileiro, ela cospe na cara dos seus consumidores, porque não respeita de jeito nenhum e diz, não, se não vetar, nós vamos aumentar e acabou. Cadê as agências para tratar disso? Ou seja, o mercado mundial está aberto, o Brasil está aberto para o mundo, então era para se dizer, olha, venha todo mundo para cá, e as que não querem trabalhar aqui, mandem-se embora. Porque tem que ter reação, tem que ter força, mas sempre em defesa do povo. Mas não, a gente sempre está defendendo os comandantes, os patrões. As agências, né? E não é só as agências, as agências, elas passam sempre a impressão de que estão defendendo os do outro lado, os contratados, não quem está contratando, que é o povo. Você pega, fora exemplo de agências, outros tipos de relação do consumidor, né? Esse mesmo que é humilhado aqui na conta de energia elétrica, é o mesmo que é humilhado ali também na relação do dia a dia dele de consumidor. Veja como é que o banco não lhe explora. Você é servidora, você tem estabilidade. Aí chega no final do mês, se você precisar usar o seu cartão de crédito, o seu cheque especial, mesmo o banco sabendo que você tem estabilidade, que você não vai dar calote para ele, mas se você atrasar, você vai ter cobrado aí 200, 300% de juros ao ano. Ou seja, é uma agiotagem oficial, eles te roubam na cara dura. Então, em vez de inverter um banco público como o Brasil, a Caixa Econômica, te ajudar a fazer uma concorrência com os privados e dizer, os que pagam em dia, os que não têm condição, a possibilidade menor de te enganar, são esses aqui e esses a gente vai dar atenção diferente? Não, exploram do mesmo jeito. Então, é com esses sentimentos sempre de indignação que nós temos, com a forma que é tratado, é que a gente utiliza o mandato para também dizer, peraí, vamos começar a criar regras e normas claras para que a nossa população seja protegida. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Everton, do PDT do Maranhão, que apresentou um projeto de lei para proibir as taxas de religação de energia elétrica. Porque o projeto foi aprovado, proibindo também a taxa de religação de energia elétrica e de água. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, a senado.leg.br.tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente, o telefone é 0800-612211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.